Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Investe Fachini. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma informação muito importante. Como você faz para começar a investir do zero até o seu primeiro Bitcoin? Isso mesmo você que quer começar a investir, eu vou te ensinar, te dar umas dicas preciosas de quem já está no mercado há muitos anos, você vai aprender, você vai ficar mais tranquilo para começar os seus investimentos, beleza? Antes de mais nada, se você tem interesse em criptomoedas, investimentos e conteúdo de qualidade, se inscreva aqui no canal Investe Fachini. Como eu disse para vocês, eu já estou no mercado faz muito tempo, já opero aqui há muitos anos, então faz sentido você reconhecer um pouquinho disso, deixando o seu curtir aí, deixando a sua inscrição para a gente poder ensinar mais e mais pessoas a entrar nesse mundo muito bacana que é as criptomoedas. E esse vídeo está sendo feito em forma de live, mas ele vai ficar aí gravado para todo mundo poder assistir depois, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa para começar a investir é uma conta numa corretora ou mesmo uma carteira digital. As corretoras você pode escolher entre as muitas que tem por aí, mercado Bitcoin, Novadesc, Binance, FTX. FTX não pode mais porque FTX já faliu, então veja a importância de você escolher uma boa corretora. E pode me perguntar, inclusive, Fábio, se a FTX faliu, o que aconteceu com o dinheiro das pessoas que estava lá dentro? Está lá até hoje, preso? Não sabemos, na verdade, se o dinheiro está lá, mas está preso, ninguém mais consegue ter acesso, então é muito importante você escolher uma corretora decente. A FTX era uma corretora decente, uma das maiores do mundo e mesmo assim faliu. Imagina se você escolher uma corretorazinha que ninguém nunca ouviu falar. Então vai com calma se você está começando agora. Vai na Binance, na mercado Bitcoin, que são as melhores para você operar dentro do Brasil, mais tranquilamente. Tem a cripto.com também, depois você pode ir diluindo aí seu capital. Se você tem mil reais para investir, investe sem uma, sem outra, sem outra. E aí se acontecer algum problema com alguma delas, você não perdeu todo o seu dinheiro. Você tem ainda parte do seu dinheiro em outros lugares. Beleza? Muito importante a diversificação, inclusive de lugares, de prestadores de serviços, de bancos, de tudo que você possa ter de investimento. Beleza? O segundo passo é mandar o seu dinheiro para lá. Então você já tem a conta na corretora. Vai lá, faz um Pix, abastece a corretora e começa a comprar suas moedas. Depois você pode abrir uma carteira digital. E aí no celular, normalmente as pessoas têm a Trust Wallet, que é uma carteira bacana, ok? É uma carteira digital. Tem também a SafePol, tem a Exodus, que você pode abrir. Tem várias carteiras digitais. De novo, eu recomendo você pegar sempre uma bem conhecida, né? Tem umas que são cópias das conhecidas. Então fique atento também, principalmente se você tem Android, porque no Marketplace da Google, às vezes tem umas coisas lá que são falsas, né? No da Apple já é muito mais difícil ter um aplicativo falsificado, quase impossível. Então se você tem Android, fica ligado para baixar o aplicativo certo, beleza? Você, com o aplicativo no celular, já pode fazer a transferência das suas criptomoedas que estão na corretora, lá para dentro da sua carteira, ou mesmo comprar direto na carteira. Fica uma dica, se você for comprar direto na carteira, muitas vezes vai ter uma operação de IOF, porque é uma compra internacional no seu cartão de crédito. E aí você vai gastar muito mais do que você está pensando, tá? Além disso, eles cobram taxas também, então acaba ficando bem caro. Se você baixou aí alguma carteira que tem um PIX, um serviço de PIX, e você gostou da taxa, beleza, você pode fazer. Se não, fica a dica de comprar na corretora e depois transferir para a sua carteira. Muitas vezes acaba saindo muito mais barato, aí você economiza, beleza? Até aí é simples, até aí é tranquilo, certo? Você já pode, inclusive, ter a sua carteira aí e ainda não ter começado a investir. Se você tiver dúvidas sobre o passo a passo de como abrir conta na corretora, de como baixar carteira, tem vídeo aqui no canal, basta pesquisar, é muito simples. O foco desse vídeo aqui, dessa live, é falar sobre dicas para você começar a iniciar bem, para você não comprar porcarias, tá? Muitas vezes, quando você começa a pesquisar esse tipo de conteúdo, você vai começar a receber abordagens, seja no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar que você esteja aí pesquisando sobre isso, você vai começar a receber abordagens, tá? Hoje, em 2022, ali, finalzinho de 2021, entrou na moda você comprar tokens de empresas, né? Tokenização de coisas. Então, tem token de gado, tem token de laranja, de abacate, de açaí, de tilápia, tem token de piscultura, de basicamente qualquer coisa, e hoje eles disseram que é uma tokenização de empresas. Mas, eu vou te dar aqui uma dica de quem já está há muitos anos no mercado, nenhuma, absolutamente nenhuma, tokenização de empresa deu certo até o momento, tá? Todas deram prejuízo, todas foram um fracasso. Eu, na verdade, nem acho que foi um fracasso, porque esse tipo de operação, de tokenização de empresa, que você vai ver, ah, comprar para engordar a gada, ah, para cortar abacaxi, para fazer não sei o que, vender porta, esse tipo de coisa, ele já foi feito para dar um golpinho ali, né? Porque você vai dar o seu dinheiro em troca de uma coisa que é de graça, né? O token que, para eles, é de graça, porque eles criam da carteira deles ali um milhão de tokens do nada, te vendem isso e prometem que vão fazer coisa X. Mas, você pode pesquisar aí, todos os projetos de tokenização, todos deram prejuízo até o momento, tá? E não é, ah, o mercado é ruim. Não é isso, porque a partir do momento que você fala que você vai ter uma empresa, que você vai pegar o dinheiro das pessoas para fazer alguma coisa e, com lucro, você vai reinvestir, isso daí independe do mercado, do Bitcoin, não é? Porque, afinal de contas, você está gerando caixa na sua empresa. E, se você está gerando caixa, o gráfico teria que ser, no mínimo, uma tendência de alta. Mas, você pode olhar com seus próprios olhos que os gráficos são sempre tendência de baixa. E, se te oferecerem uma coisa que ainda não lançou, falar, ah, é pré-lançamento. Fique fora mais ainda, por vários motivos. Primeiro, porque você não sabe ainda o que é token, o que é criptomoeda. Segundo, você não sabe ainda como que se diferencia um projeto bom de um projeto ruim. Você ainda não sabe, basicamente, nada sobre o assunto de criptomoedas. Muito embora você possa conhecer, claro, o assunto da tokenização, vamos supor que você trabalhe com engorda de gado. Então, você sabe muito sobre isso. Só que você não sabe nada sobre criptomoedas. E aí, você vai querer investir num projeto desse? Você toma na rabiola. Por quê? Porque as pessoas vão manipular tudo ali. Existem aquelas carteiras cheias de tokens que, quando o preço subir, eles vão vender na sua cabeça. Então, isso é muito ruim. Não, de nenhuma forma, absolutamente não comprem tokens de tokenização. Qualquer coisa que fala assim, a gente vai fazer injeção no gráfico, é tudo furada. Não cai nisso. Por favor, não comece perdendo o seu dinheiro. Beleza? Uma segunda dica muito importante aí para vocês. Não vá naqueles tokens que mais caíram. Eu já vi muita gente falando assim, olha, esse token caiu 99%, está barato, eu vou comprar ele, porque agora ele vai subir, eu vou ganhar dinheiro. É muito, muito, muito provável que você perca seu dinheiro. Por quê? Porque tem motivo para ele cair 99%. Ele não ia cair 99% por nada. Ele caiu por algum motivo. E, normalmente, é algum tipo de golpe, que no mundo de criptomoedas chama scam. Então, é algum tipo de scam, é algum tipo de trote, de pegadinha, de coisas que você vai perder o seu dinheiro. Você vai lá, coloca que seja 10 dólares, você vai acabar perdendo seus 10 dólares. Por mais que tenha caído 99%, não vai subir o suficiente para você ter lucro. E, se subir, é algum tipo de golpe, muito provavelmente, para você perder o seu dinheiro. Então, fique esperto. Não vá pela lista dos que mais caíram. E, depois, nesse mesmo estilo, tem a lista dos que mais subiram. Você olha lá, olha essa moeda aqui, Fábio, ela subiu 800 mil por cento ontem, eu vou comprar. Cara, é muito arriscado, né? Comprar na vela verde é muito, muito perigoso. Por quê? Porque, justamente, quando o token está esticado, que a gente chama, quando o gráfico está esticado, é o momento de você vender, e não de você comprar. Então, isso não é nem sobre criptomoedas, né? Isso é mais sobre mercado de investimentos, mesmo padrão de investimentos. Você vende quando está tudo verde, e você compra quando está tudo vermelho. Claro, você tem que fazer análise primeiro para saber se vale a pena comprar quando está vermelho. Mas, quando está tudo muito verde, é a hora de você realizar o lucro. Então, toma cuidado para você não comprar numa vela verde, naqueles 800 mil por cento de alta, e depois ficar preso no all time high, que é aquele ATH, que eles chamam, né? Que você vai ver por aí, que é justamente o pico máximo do preço, ou o recorde do preço, dá na mesma você chamar. O importante é você não comprar nesses locais, ou fazer uma compra muito simplinha ali, só para participar, porque você pode acabar ficando preso num topo ali, e depois não conseguir sair. Porque depois do topo vem o quê? A descida, né? E aí você vai perder muita grana rapidamente. Então, toma cuidado com isso, beleza? Um outro ponto muito importante aí, que todos os dias eu recebo na minha comunidade lá do WhatsApp. Falar nisso, se você ainda não participa, tem um link aqui embaixo para você entrar gratuitamente no grupo do WhatsApp para investidores cripto. Vai lá, participa, galera. Muitíssimo gente boa vai te ajudar com qualquer dúvida, tá? Então, eu recebo todos os dias alguém que vem lá falando que acha que sofreu um golpe, né? Porque começou a investir com um gerente de contas, com uma corretora internacional. Aí eu pergunto, ah, legal, e onde você conheceu esse gerente de contas, essa corretora internacional? Aí a pessoa fala que foi no Telegram, né? Aí eu pergunto, ah, mas você conhece a pessoa? Não, eu conheci no Telegram, ele prometeu um lucro lá de mil por cento ao dia, e aí eu mandei 200 dólares, mil dólares. Então, já assim, só de falar, a gente já sabe que é golpe, né? Qualquer pessoa em sã consciência vai imaginar que é isso. Mas, às vezes, você está lá naquela loucura de fazer o investimento e tal, você acaba não se tocando. Então, primeiro, se alguém aparecer no seu Telegram ou no seu WhatsApp prometendo lucros, já deleta a pessoa, já bloqueia a pessoa, porque é 100% golpe, tá? Hoje não existe nenhuma empresa, nenhuma corretora, nenhum fundo de investimento que prospecta ativamente pessoas. Isso daí não existe, tá? Hoje é tudo digital. Ninguém tem pessoas prospectando outras pessoas no Telegram, principalmente. Então, isso não existe. Começa aí, já não existe. Segundo, se existir algum grupo, alguma coisa, vai ser de fakes, né, que a gente chama de botes. Ou seja, são manipulações ali no grupo, dizendo que, ah, eu ganhei dinheiro, ah, deu tudo certo, ah, foi bom. Então, isso daí faz parte do golpe para te ludibriar, para enganar você, para você entrar e investir seu dinheiro. Então, não acredite nisso. Terceiro, existem, sim, projetos que pagam, né? Então, você entra lá com 100 dólares, ele te paga 10 dólares por dia. Isso daí, sabe como chama? Pirâmide. Exatamente. Chama pirâmide, é isso que chama. Muita gente também veio aqui, eu já briguei com um monte de gente, a pessoa já ficou de mal de mim, porque eu falei que ela estava numa pirâmide. E aí, o que aconteceu aí? A Brás, né, Company, recentemente, começou da The Fool, né, começou da Calote nos pagamentos, e a pessoa foi lá e investiu 50 mil reais, recuperou 30, né, enquanto eles estavam pagando, e agora os 20 mil que ele não recuperou, ele nunca mais vai recuperar, provavelmente, né, porque era uma pirâmide, e as pirâmides, elas funcionam assim, né, elas pagam até o dia que ela não pagar mais, e aí você perde o seu dinheiro. Você pode ter a sorte de ter recuperado 100% do seu capital, 100% mais alguma coisinha, ou você pode ter o azar como maior parte, né, 99% das pessoas que estão na pirâmide, de não recuperar nada, de ficar perdendo aí. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? São três pontos aí que eu passei para você. Cuidado, tá, para você não comprar tokenização de empresas, porque é a maior furada que existe, maior furada, furada, tá? Alguns são um golpe, outros só são uma péssima ideia, tá? Depois, não acredite em ninguém que está aí no Telegram, te oferecendo investimentos milionários de hora, de dia para noite, e terceiro, não caia em pirâmides financeiras, né, que é o óbvio mais a gente precisa falar aqui. Se você tiver qualquer dúvida na hora de iniciar o seu investimento, antes de mandar dinheiro para qualquer lugar, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição, tira a sua dúvida de graça, o pessoal é gente boa, ninguém vai querer te enganar, a gente está sempre moderando o grupo para não ter ninguém lá mal intencionado, e você vai ficar mais seguro, beleza? Além disso, se inscreve aqui no canal para você receber notificações sempre que a gente colocar novos vídeos aqui. Eu quero que você coloque aqui no comentário o que você achou desse vídeo e também ideias para os novos vídeos do canal, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Olha a milanesa! Olha a milanesa! Milanesa! Fui! 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 Fui!